Estás vendo aquele homem, meu amigo Não tem casa pra morrer Não tem carro pra sair, roupa nova pra vestir Sapato bom pra calçar Mas vai conversar com ele Sinta o que é felicidade Pra ele vai tudo bem, não tem crise, não, não Goza paz e liberdade Quando falta o dinheiro, ele diz, Jesus é bom Quando está faltando tudo, ele diz, é provação Vai lutando, vai vencendo Faça frio, faça calor, ele diz, glória a sua vez Na alegria ou na afeição, ele diz, Jesus é bom Ele é valente e é fiel, seu negócio é com Deus E o seu algo é o céu Estás vendo aquele crente, meu amigo Ele trabalha forçado, o serviço é cansado Porém, canta o dinheiro Mas vai conversar com ele, meu amigo Sinta de perto, meu amigo Sinta de perto, meu amigo Faça frio, faça frio, faça calor Faça frio, faça calor, ele diz, glória a sua vez Na alegria ou na afeição, ele diz, Jesus é bom Ele é valente e é fiel, seu negócio é com Deus E o seu algo é o céu E o seu algo é daquele homem, meu amigo É um rico fazendeiro Ele tem carro importado, a fazenda é cheia de gado Ele é sócio de banqueiro Mas vai conversar com ele, meu amigo Sinta de perto a tristeza Sem Jesus não tem dinheiro O que traduz a felicidade Não adianta ser banheiro Falta dinheiro pro crente Ele diz, Jesus é bom Onde está faltando tudo, ele diz, é provação Vai lutando, vai vencendo Faça frio, faça calor Ele diz, glória a sua vez Na alegria ou na aflição, ele diz, Jesus é bom É valente e é fiel, seu negócio é com Deus E o seu algo é o céu É valente e é fiel, seu negócio é com Deus E o seu algo é o céu